Sabe, eu não faço fé nessa minha loucura E digo, eu não gosto de quem me arruina em pedaços E Deus é quem sabe de ti E eu não mereço um beijo partido Hoje não passa de um dia perdido no tempo E fico longe de tudo que sei Não se fala mais nisso Eu sei, eu serei pra você O que não importa saber Hoje não passa de um vaso quebrado no peito E grito Olha o beijo partido Onde estará a rainha Que a lucidez escondeu E escondeu Amém. Amém.